E o comércio do centro de Campinas está perdendo clientes para os bairros da cidade ou para os municípios da região metropolitana. O motivo é a construção de shoppings cada vez mais perto do consumidor. A queda de 6% na quantidade de consumidores na região central nos últimos 7 anos representa quase 5 bilhões de reais a menos no comércio de Campinas. Um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial aponta que 25% das pessoas que faziam compras no centro da cidade vinham de outros municípios ou de bairros distantes. Hoje esse número caiu para 19%. Essa redução se deu pela inauguração de shoppings em nove cidades vizinhas que hoje contam com 12 centros comerciais. Em Campinas, só a região do Ouro Verde e Campo Grande, que reúne cerca de 300 mil habitantes, ganhou dois grandes empreendimentos. O conforto e a praticidade de ter várias lojas em um único ambiente atraem um número cada vez maior de pessoas. Vamos ver com a família, com o meu marido, aí eu vou para o shopping, a gente vai comer, vai para o cinema, faz tudo. Não é difícil ver quem trocou as compras na rua por shoppings. Em Hortolândia, muita gente que ia para Campinas mudou de opinião. Eu gostava 30 minutos, 30, 40 minutos para ir para Campinas. Agora eu gosto de 10 minutos para vir para cá, compro, faço, fico feliz, ensinei minha e tal. Agora aqui está tudo muito mais fácil, né? Então eu, pelo menos, como hortolandense, eu tenho que reconhecer. Para mim, agora tudo é aqui. É mais rápido, mais prático também. Eu também trabalho aqui perto, só descer a rua. Segundo este economista, a tendência é que o cenário de migração continue. À medida que você vai aumentando as possibilidades internas, né? E vai facilitando isso aí para o consumidor local, né? Com certeza que ele vai se ater mais àquilo, o trivial, principalmente, ele não vai deixar de... E não deixar de comprar lá para fim, comprar aqui em Campinas ou numa cidade maior. O comércio tem que ir se motivando mais pelo crescimento do mercado interno dele próprio, aqui de Campinas.